E é isso que você precisa entender. Quando a mãe da Daniela falou pra ela assim, você não precisa de homem, ela apenas falou meia verdade, metade da história. Porque a história completa era, você não precisa de homem que te maltrate, você não precisa de homem que te humilhe, que te pise, que te bata. Realmente, nenhuma mulher precisa de homem assim. Mas quando ela falou, você não precisa de homem, ponto final, ela criou um problema enorme, não é? E a verdade é, tanto a mulher quanto o homem precisam um do outro. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, é claro. A mulher precisa de um bom homem, o homem precisa de uma boa mulher. Os dois, quando são bons um para o outro, o casamento é maravilhoso. A vida é muito melhor quando você está ao lado de uma pessoa que te faz bem, e isso é indiscutível. Quem quiser discutir com isso, é irracional, desculpe, mas não está usando a inteligência. Porque não há comparação entre você estar sozinho e você estar bem acompanhado. E o homem, ele quer uma mulher forte do lado dele. Assim como a mulher quer um homem forte do lado dela. Então, nós não estamos falando que você tem que ser uma pessoa fraca para estar num casamento, para durar. Não. Na verdade, também não funciona. O casamento com uma pessoa fraca também não funciona. Então, os dois têm que ser fortes. Mas uma força, Renato, não que venha fazer mal, não que venha mostrar para outra pessoa, seja ela o marido ou a esposa, que ela é inferior a ela. Não é esse tipo de força. Porque essa força aí, ela não é força. É autodestrutiva. Isso aí é narcisismo. A força que explode você e o seu casamento não é força, não faz bem a você. A força que explode você e o seu casamento